Oi, meu nome é Fernando e eu sou do Primeiro C, e eu estou no grupo composto pela Camila, pela Emanuela e pela Manuela. E eu vou falar sobre o neoliberalismo, que é a participação mínima do Estado na configuração da economia de um país. O neoliberalismo não intervém no governo em questões comerciais entre um ou vários países, que tem pouca intervenção no governo e no mercado de trabalho. E agora eu vou falar sobre as características que tem no neoliberalismo, tá? O neoliberalismo é livre de circulação de capitais internacionais e também abrir um mercado, assim fazendo que surgem inúmeras multinacionais pelo mundo. Política livre de comércio, um sistema financeiro mundial e um efeito tanto positivo quanto negativo. Então, foi essa a minha parte do trabalho de geografia da professora Adriana Nogueira e é isso. Obrigada. 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 Obrigado.